Música Vacinas contra a gripe A já estão em falta em várias cidades gaúchas. Em Bagé, as doses que tem disponíveis nos postos da rede pública são suficientes para atender o grupo de risco. Mas quem pretende fazer em clínicas particulares, o estoque já acabou. Apesar de Bagé não estar entre as cidades de risco da doença, a campanha da vacinação contra a gripe foi intensificada nos últimos dois meses. Até agora, cerca de 18 mil pessoas que fazem parte dos grupos de risco foram imunizadas. Ou seja, 80% da meta estabelecida pela Secretaria Municipal de Saúde. Nos postos de saúde de Bagé, 600 doses da vacina contra a gripe A estão disponíveis. Mas a prioridade, segundo a Secretaria de Saúde, é vacinar as crianças de até dois anos que já tomaram a primeira dose. Mas as pessoas que fazem parte do grupo de risco também têm o direito à vacina. É o caso de Felipe, que tem problemas respiratórios. Preocupado com a doença e antes que a vacina acabe, veio se imunizar. É muito importante se vacinar agora por causa de que está acontecendo muitos casos com doenças, tipo gripe A. Em Bagé, não existe previsão para repor o estoque na rede pública. A prioridade é para as cidades onde há maior índice da doença. As pessoas que se encontrem nesse grupo de risco que venham prontamente aos postos de saúde para receber a dose, porque nós não temos ainda informação do Ministério da Saúde se irá vir mais vacinas ou não. Já nas clínicas particulares, a vacina contra a gripe A não está mais disponível. Nesta, o estoque esgotou. Desde março, 60 doses foram aplicadas. O quantitativo de vacinas de clínicas privadas foi todo o estoque que foi usado, porque as pessoas procuraram. Em princípio, nós não temos previsão de que venha vacina prestes à região do Estado. Vamos aguardar o que vai acontecer. No Rio Grande do Sul, 33 casos de morte pela gripe A já foram confirmados, de janeiro até agora. O Jornal da Campanha termina por aqui. Hoje nós encerramos essa edição com uma homenagem ao aniversário de Bagé, cidade conhecida como a Nossa Rainha da Fronteira, que completa 201 anos de fundação. Nós voltamos amanhã, depois do Nativo Esportes. Tenha uma ótima tarde. Tchau! Maravilhosa, gostosa mesmo de viver. Apesar do frio, é muito gostosa mesmo. Olha, que é uma cidade bonita, boa, gostosa. Eu sou moradora há anos. Na verdade, eu sou natural de Piero Machado, mas passei boa parte da minha vida aqui. Por favor, filhas federalistas e irmãs. Que fique para sempre, sendo a Bagé que é. O maior palco de guerras e as mais longas pelejadas nesses planos. Nossa Pagé, de tanta grandiosidade, feliz cidade no cenário nacional. Um capital de conquistas gloriosas. O maior palco de guerras é o maior palco de guerras. E a partir da minha vida... O maior palco de guerras é o maior palco de guerras.